EP Trinca nas ruas Credencial de locutor do inferno Como mau aluno não desanimo Não construímos até o topo Pra só até o mezanino Zumbi não tão livre Eu, Muhammad Ali Ainda enxergo o black escrito Colorad only Nosso inimigo histórico Mentiu ao ter vendido a paz Ficam em choque que preto e pobre Amam ver que direito a nós vai ser tudo troço É diáspora, enfeite Enquanto tudo nosso for só metade Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso Então aqui ó Abandono, miséria, ótimo obrigado Agora desonar pro ladrão encubado Abandono, miséria, ótimo obrigado Abandono, miséria, ótimo obrigado Agora desonar pro ladrão encubado Porque o trabalhador brasileiro É tratado que nem lixo Que nem bicho Jala com roda que põe nas longe do centro Sedão de pé pra aula de etiqueta e mesa Roupa e dedão do pé Eles vendem a mesma pro rata nobre Altidão do pé Glória e apoio dessas leis Que só mata pobre Que passou fome Que de preto foi pra bege Combaia da violência Do homem bom que serve e protege Católico evangélico Foda-se que seja Pra ele sinal de Deus É usar wi-fi na igreja Justiça torta As cacaca fazendo jus A sua justiça Forca fogo em favela e na cruz Exército de reserva Dando a vida de díssimo Sicionaliza um falso crime no jornal elitista Não creio Creio que o maior incentivo ao crime Nada mais é do que o próprio salário mínimo Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso Então aqui ó Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso Então aqui ó Abandono, miséria, ódio, obrigado Agora desdolar pro ladrão incubado Abandono, miséria, ódio, obrigado Agora desdolar pro ladrão incubado